Aplausos André, qual que é a sua opinião sobre esse concerto de piano da Caúcha que veio aqui nos prestigiar com essa belíssima música no interior do Paraná? Digo que é sempre bom a gente ter esse tipo de apresentação diferenciada para o público de Foz do Iguaçu, independente de classe ou de localização porque a cidade, ela respira esse ar que encanta a todos então a música não é mais do que isso ela encanta a todos em todos os momentos e o que a gente viu aqui hoje essa noite foi um momento desse um momento que deixou diversas pessoas encantadas pela brilhante apresentação e também pela belíssima colocação da pianista em relação ao público que veio a gente percebe que é um local aberto que foi o projeto ele chamó aqui também pela Den Curso do Iguaçu e olha osa